Tudo bem com vocês? Hoje eu vim avisar com vocês que hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo, mas lembre-se, esse aqui não é o trailer, eu já fiz o trailer, quem não viu o trailer vai tomar lá, né, o que tá debaixo desse vídeo aqui, então eu vou ficar fazendo aqui as vozes dos bonecos e se eu não achei a bandana dos, dos, das pichinhas lá, Sakura, Sasuke e Kakashi, é porque eu não consigo achar, se vocês sabem onde achar essas coisas, comentem aí no comentário, por favor. Então, gente, vou fazer esse chato na vida real, mas aguentei, gente, voltei, gente, depois de um milhão de anos, ainda voltei. Então, gente, é assim, né, então o negócio lá, vermelho, o Kakashi vai estar aparecendo, mas ninguém, não vai fazer nada, ok? Então, vocês viram, né, ali, meu negocinho ali, mas vamos lá, né? Não tenho nada pra fazer na minha vida, essa quarentena, eu tenho que ficar aqui dentro. Só posso ficar aqui dentro, né, na minha cama, agora tudo ainda. Ai, ai, olá, quem é você? Mas eu me chamo Pinguim, mas pode me chamar ali, default 5. Ok, o que que você faz comigo? Eu vou te levar para dar nada, eu tô. Ah, nada, 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 o que que eu tenho que fazer? Só entra aqui. Ok, então. Que isso, meu Deus? Ah, que isso? Não tô gostando, não. Ai, minha menina apressada, tá bom, eu te levo. Morri! Um ano depois. E nós chegamos na... Quê? Quem é tu, menina? É... Não, Kakashi. Eu acho que ela é uma menina que tem ver, né? Faz sentido, Naruto. Nós levamos ela? Melhor, né? Melhor. Tá bom. Vamos lá, né? Todo mundo com a mão levantada. Vamos levar ela para a senhora de tsunami. Nadi. E o Yudagang. Sumiu? Pá, pá, pá. Pode entrar. Quem é ela? Não sei, Tsunade, mas... Provavelmente, ela tem alguma coisa com a Hinata. Ela é toda roxa. Hum, verdade. Vamos ver. Hinata Ryuga. Na sala da Tsunade. Tá bom. O que é Tsunade? O que vocês estão fazendo, mano? O que vocês estão fazendo com a minha irmã, mano? Ela é sua irmã, Gina? Sim, ela é minha irmã. Devolve. O que aconteceu com ela? Ela caiu de uma árvore. Acho que ela sabe o que ela fazia para cá. Como assim? Ela nem usa chakra. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Pensamento da Hinata. Será que o Naruto Kun está aqui? Naruto Kun está aqui. Ai. Ai. Ai, não consigo não sair aqui, Hinata. Naruto Kun está? Ele está segurando a Aurora. Mas você pode pegar ela. Ok, obrigada. O que foi, Hinata? Naruto. Por que o seu cabelo é igual ao da Tsunade? Só por exemplo, o cabelo é doido? Sim. Ai, que pensamento da Hinata. Ai, que pergunta é essa, Hinata. Concentra. Voltando. Desculpa, Naruto. É que a da Tsunade é mais clara. Naruto. Hum... Hinata, não se consegue. Auroda. Eu estou acordada, mano. Eu estou fingindo. É que eu estava na minha vida real. E do nada. Do nada. Um negócio me levou aqui de volta. Ah, tá. Ai, fica aqui. Antes que alguém ouve você. Narutozumaki, você pode levar a Aurora para a sua casa? Posso sim. É que a minha casa está muito cheia. Minha mãe não gosta quando eu vou trazer minha irmã lá. Porque ela acha que ela faz muita bagunça. Então, pode levar ela aí. Menina, eu vou... Eu vou para a casa do Naruto. Ai, sim, já. Sim. Tchau, Kakashi. Tchau, Sakura. Tchau, Sasuke. Tchau, Hinata. Hiyuga. Tchau, Narutozumaki. Tchau, Tsunade. Tchau, Sasuke. Tchau, Kakashi. Tchau, Sakura. E tchau, Narutozumaki. Tchau, Narutozumaki. Ai, o nome dela inteiro é Aurora Hiyuga. Tchau. Hiyuga. É, chegamos. Tá bom, vamos entrar. Ai, que hora será que ela vai acordar? Ai, eu acho que acordou. Tchau, Narutozumaki. Me acorda. Eu sou o Naruto, menina. Cadê minha irmã, mano? Seu irmão foi... Tá na casa dela. Porque eu não tô na casa dela. Porque ela disse que... Que a minha mãe dela não gosta desse... Nossa, não gostei. Não gostei mais da mãe dela. Na verdade, eu a minha mãe, né? Tá bom. Então, quer alguma coisa? Eu quero comida. E abre meu olho, por favor. Tá bom. Ai, abre, abre, abre. Meu Deus, tô vendo nada. Ai, tô vendo, meu Deus. Pronto. Tá. Primeira coisa. Qual é seu nome? Aurora. Nome inteiro. Aurora Hiyuga. Aurora Hiyuga. Aurora Hiyuga. Aurora Hiyuga. Aurora Hiyuga. Signo. Escorpião. Gente, e o Aurora Hiyuga é sério, menino do Hiyuga. E o signo também é sério. E... Então, com o senhor lindo, né? Tá bom. Agora, me fale. Ah, esqueci a pergunta mais do que. Tem comida? Tem comida? Tem. Já volto. Toma. Hum, gostoso. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Pronto, nossa, você é com o meu amor Ai, ai Hum, está na hora, por favor Quem é você? Hum, ah, meu nome é Stard Aparece agora Olá Quem é você? Eu sou a dona dos portais E você não voltou até hoje para o portal O portal estava afetando você E, gente, para quem não viu o pinguim atrás de mim Ele está com essa unha Ele está com essa unha O pinguim ele tentou te pegar Mas você segura E eu estou aqui para trazer você de volta Como você vai trazer eu de volta? O que é isso? Meu Deus Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso? Ah Ai Não, por favor Você Você Ai, ai, ai Vai voltar É muito dourí Faz dias que ela está assim Faz dias que ela está assim Acho que é melhor lutar Oi Oi, você de novo Quer me levar para onde? Para o seu lugar Eu acho que você ficava boa Obrigado Renata Ai, que fumo Voltei Você vai morar aqui? Renata, eu não te disse que você é muito comigo Eu nem quer que você acabe com o Lamin Você disse Lamin? Sim, eu disse Lamin Não, não tem Lamin Lamin de tomate? Não, eu já disse que não tem Lamin Eu adoro Ok, ok, ok Ai, ai Vamos assistir alguma série? Vamos, vamos, adoro a série Depois da série Nossa, essa série estava muito boa Verdade, estava muito boa mesmo Amanhã é Natal Então vai ser legal Menina Mas a gente vai ter que parar de vestir roxo Ai, a gente adora roxo, né? Sim, verdade Agora acorda, menina Tá bom, tá bom Depois de vestir Tá bom, estamos prontos Agora é só ir lá fora Agora tá cheio Que neve, meu Deus Tá mesmo, irmão Nossa Ai, meu Deus Eu tô ouvindo barulho de neve Andando bem pra nossa direção Quem será que é? Ai, gente Nossa, quanto tempo Nossa, faz tempo Desde Eu tô ouvindo barulho de neve Mesmo eu tava no ano passado Então vamos fazer divertir Depois que se divertirem Gente, se vocês veem a ligação da minha amiga Saber eu lá É que ela está É que ela está ligando pra mim Então, provavelmente Então, provavelmente Provavelmente Ela está ligando pra mim Então, gente Eu vou focar lá Abrir E junto com vocês Voltei, gente Sim, mas não estou assim Porque eu mudei nada Então Vamos voltar daqui a história Do nada O Sark Então, do nada Vai Cada um vai ter um grupo E o Cacai ficou sozinho Tururu 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 Mentira Cacai não ficou sozinho, não Eu fiquei com o Cacai Então Nara ficou com a Nata Sark Ficou com a Sakura E eu fiquei com o Cacai E a Nata e o Rio Ficou com o Nara dos Pesados Então, né Bora lá, né E eu vou mostrar a cena de cada um Como está vendo Sasuke e Rinata Rinata estava dormindo Voando, voando, voando Voando E o Sasuke estava Não está ficando De madrugada Está bom, está bom Está do com medo Está do com medo Está Naruto e Rinata Estavam um canje E a doleta Eu e o Kakashi Estávamos lá fora Até que eu Tira a marca dele Ele ficou arrepiado Mas, ok Mas, gente Como já estou cansado De fazer a história Com os bonitinhos Não, não tem nada Se casaram E do nada Minha amiga Entrou aqui no Aqui no Lá no YouTube Bem normal Ao mesmo tempo E a gente se divertiu Bastante E eu virei amiga Do Kakashi E o Kakashi Tirou a máscara E nunca mais usou Fim Tchau